A gente vai mudar de assunto então para falar que mesmo depois de 15 anos da lei Maria da Penha, a violência contra a mulher continua em cenário alarmante em todo o Brasil. Repórter Wilton Vieira conversou com a presidente da Comissão da Mulher Advogada no AB Goiás. Vamos conferir. No ano em que a lei Maria da Penha completa 15 anos, a violência contra a mulher parece cada vez mais explícita e presente no cotidiano da população. Segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública de Goiás, os seis primeiros meses do ano de 2021, Goiás já soma 22 feminicídios e mais de 5 mil casos de lesão corporal contra a mulher. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Goiás, Arianna Garcia. Nesses anos de vigência da legislação, temos mais avanços ou retrocessos? É inegável que nós temos muitos avanços desde 2006, quando a lei foi implantada no nosso cenário jurídico. São diversos avanços, sobretudo porque a lei, ela traz alguns aspectos importantes também sobre a conscientização, sobre políticas públicas, medidas que são introduzidas nos ambientes públicos, pelo poder público, nas escolas, de discussão sobre a lei Maria da Penha. Em que aspectos podemos comemorar e quais ainda necessitam de atenção especial? Como os avanços são diversos, o que a gente pode dizer que é de importante é que a lei Maria da Penha mudou um pouco o contexto de se enxergar a violência contra a mulher. Então, antes, via-se como algo bastante privativo, como se fosse uma mera discussão de casais, problemas meramente familiares e hoje em dia a gente vê que a lei inspira outras legislações no contexto já da violência de gênero e não propriamente no âmbito da violência, no âmbito doméstico e familiar. E também tem orientado diversas medidas no sentido de os operadores do direito, incluindo e principalmente o judiciário, de dar um tratamento específico a esse tipo de situação.